Bom dia a todos e a todas. Eu queria agradecer ao deputado Romero Albuquerque, Romero Salles, desculpe, por nos permitir conduzir essa audiência pública, em homenagem à alusão ao Dia Estadual de Austinizados, que acontece dia 16, e na Comissão de Saúde, como membro, eu estou aqui hoje para dirigir essa audiência. Então, vamos passar a composição da mesa com os seguintes convidados. Advertimos, porém, que em razão do espaço físico limitado, alguns dos convidados serão alocados na área reservada aí na mesa. Então, Romero, já se encontra, Romero Salles. José Roberto Araújo, diretor-presidente da Associação de Austinizados de Pernambuco, convido aqui para a mesa. O senhor José Joel Menezes, presidente regional da Sobende. Está subindo ainda. Gilmar Júnior, nosso deputado e colega. Seja bem-vindo à mesa, Gilmar. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Bom, de fato, muitos ainda estão vindo. Então, a gente vai... Renata Barreto Coutinho, diretor do Hospital Barão de Lucena, convidamos aqui, representando a Secretaria de Saúde, para compor a mesa. Obrigado. Está aberta a audiência pública, promovida pela Comissão de Saúde e Assistência Social, solicitada pelo nosso deputado Romero Salles Filho, com a presença do deputado Gilmar, que representa os enfermeiros do estado de Pernambuco. A ostomia é caracterizada como deficiência física na forma que regulamenta a lei da inclusão da pessoa com deficiência, estatuto da pessoa com deficiência. Assim sendo, a pessoa ostomizada tem todos os direitos garantidos, bem como cobertura pela política de saúde federal, e conta com atendimento especializado no Sistema Único de Saúde SUS. Apesar do reconhecimento dos direitos à condição de ostomizado, ainda é assunto desconhecido por grande parte da população, cabendo aos profissionais da área e às associações de ostomizados, a missão de divulgar seus direitos e respectivos serviços de referência. Segundo o Ministério da Saúde, existe mais de 400 mil pessoas ostomizadas no Brasil. E essa condição de saúde consiste, após procedimento cirúrgico, na colocação de orifício na parede abdominal ou na traqueia para realizar alimentação ou descarte de urinas e fezes de pacientes. O procedimento é importante, pois melhora e aumenta a expectativa de vida ao tempo em que oferta maior grau de independência ao paciente. Podem ocorrer de forma temporária. Após um tempo pré-determinado, serão fechadas por meio de nova intervenção cirúrgica. ou definitiva, e a pessoa conviverá com ela durante sua vida. De fato, eu fui prefeito da minha cidade, lá em Serra Talhada, e nós éramos bastante solicitados, e não existia uma política de distribuição, e os ostomizados, de fato, passavam por muitas dificuldades. Eu espero que, a partir dessa audiência, a gente possa propor soluções definitivas junto ao Governo do Estado, à Secretaria de Saúde do Estado, para que a gente possa atender uma demanda tão importante de um público bastante numeroso que temos no Estado de Pernambuco. Quero convidar a deputada Socorro Pimentel para fazer parte aqui da mesa, que também é membro da nossa Comissão de Saúde. Passo a palavra ao deputado Romero Salles, presidente da Comissão do Meio Ambiente, e autor da proposta para a realização dessa audiência pública. Bom dia a todos. Gostaria aqui, inicialmente, agradecer ao deputado Luciano Duque, a todos que fazem a Comissão de Saúde, deputado Gilmar, deputado Socorro, por estarem aqui presentes, nesse dia que considero tão importante, não só para os ostomizados, mas para toda a nossa casa legislativa, que representa todos os brasileiros, e principalmente aqueles que mais precisam. e queria cumprimentar aqui a doutora Renata Barreto, diretora do Hospital Barão de Lucena, representando a Secretaria de Saúde do Estado. Agradecer a sua presença. Queria cumprimentar o José Roberto Santos, diretor-presidente da Associação dos Ostomizados de Pernambuco, quem começou toda essa história junto comigo aqui na Assembleia, e ampliamos bastante a visibilidade dos ostomizados através do seu trabalho, Roberto. Parabéns. Quero aqui cumprimentar também Irapuan Júnior, assessor jurídico da AOSP. É no compartilhar dessas histórias, como eu já disse aqui junto com o Roberto, que encontramos força para lutar coletivamente. Com essas palavras, eu quero iniciar essa audiência em homenagem ao dia do Ostomizado. Esse encontro não é apenas uma celebração, mas um importante espaço para debatermos as necessidades e os desafios dos quase 400 mil brasileiros ostomizados. Recentemente, tive a oportunidade de conhecer Roberto, cuja jornada com a ostomia revelou desafios cotidianos que vão desde a falta de materiais adequados nas unidades de saúde até a necessidade do uso dos banheiros públicos adaptados. Essas histórias reforçam nossa missão de construir políticas públicas eficazes e compassivas. Vocês sabem, mas vale a pena lembrar, até para aqueles que estão aqui nos assistindo através da TV Alep e das redes, o estômago é um orifício criado cirurgicamente para oferecer um novo caminho para a eliminação de resíduos corporais, seja devido a doenças cogênicas, acidentes, doenças inflamatórias, até mesmo o câncer ou doença de chagas. Cuidar adequadamente do estômago é vital para prevenir infecções e garantir uma qualidade de vida adequada. Além de enfrentar esses desafios físicos, as pessoas ostomizadas também lidam com as barreiras emocionais e psicológicas. E é crucial que a sociedade entenda que a ostomia não impede uma vida ativa e normal. E, na verdade, devemos sempre fazer com que a conscientização das pessoas seja levada cada vez mais amplamente esse assunto, para que as pessoas possam ter entendimento do que é a ostomia e remover qualquer tipo de preconceitos ligados a isso. Nesse contexto orgulhoso dos avanços legislativos que conseguimos até então, como a Lei 17.187, que instituiu o Dia Estadual do Ostomizado, do qual, dia 16 de novembro, foi através dessa lei, de minha autoria, e que hoje estamos fazendo essa audiência devido a, claro, a gente ter feito essa lei lá atrás, Roberto, e a gente está conseguindo dar ampla divulgação sobre o que é a ostomia. E também a Lei 17.050, que garante o atendimento prioritário. Além disso, estamos avançando com alguns projetos de lei, como o PL 73, que é para banheiros adaptados e estabelecimentos comerciais. Ele está tramitando aqui nessa casa. O PL 78 também é para criar um cadastro estadual do ostomizado, fazendo com que tenhamos uma leitura de como estão os ostomizados, onde estão esses ostomizados, e a gente poder fazer políticas públicas direcionadas a esse quantitativo e a gente não ter mais falta de insumos, como a gente sempre tem. E convido aqui cada um de vocês a compartilhar suas experiências e necessidades. Vamos transformar essa audiência em um fórum de ideias, soluções e, acima de tudo, de empatia e compreensão. Juntos podemos construir uma sociedade mais justa e inclusiva, onde a voz, especialmente de vocês, ostomizados, seja ouvida e valorizada. Muito obrigado. Passo a palavra, na sequência, aos deputados. Deputado Gilmar. Bom dia a todas as pessoas. Queria fazer um cumprimento especial a vocês que trabalham e convivem com pessoas com ostomias. Cumprimentar o nosso presidente, Luciano Duque. Cumprimentar Romero, propositor dessa mesa tão importante, desse dia tão importante, dessa audiência pública. Queria cumprimentar a Socorro. Não sei para onde o Socorro foi agora, mas fiquei muito feliz da participação dela. Fazer um cumprimento a José Roberto Santos Araújo, de Araújo, diretor-presidente da Associação dos Ostomizados de Pernambuco. Cumprimentar a Irapuan Júnior, assessor jurídico da OSP. Doutora Renata Barreto Coutinho, diretora do Hospital Barão de Lucena, representando a Secretaria de Saúde. Seu corpo voltou, fica meu cumprimento. Queria muito cumprimentar vocês e dizer que estou muito feliz e honrado em estar aqui em duas condições. Na verdade, em três condições. A primeira, enquanto enfermeiro, que é o que eu sou, minha formação. E, por muito tempo, pude ter uma familiaridade e tratar e cuidar de pessoas com ostomias. Inclusive ser um dos fundadores das primeiras associações de dermatologia e ostomias do nosso estado, sempre parceiro da Sobem Fie, que é a Sociedade de Feridas e Ostomias, onde a gente sabe que a enfermagem tem um papel extremamente crucial. Então, eu me sinto muito feliz em ser parte integrante desse processo de luta que vocês todos passam diariamente. Como bem falou o Romero, é um processo complexo porque envolve muita coisa, algumas limitações de alguns esportes, as questões psicológicas, os acessos às bolsas. Tudo isso é tão difícil. Era para ser fácil, mas não é fácil. Sem contar, obviamente, os estigmas, a falta de conhecimento das pessoas, os julgamentos inadequados que nós todos precisamos evitar. Isso é possível com educação. Educação básica, educação, sei lá, nas mídias, uns aos outros. Até dentro dos serviços hospitalares nós encontramos preconceitos em algumas vezes. A segunda é enquanto membro titulado da Comissão de Saúde. É muito rico você saber que esse tema está vindo ser tratado na nossa comissão e que novas proposituras vão agregar a vida dos pernambucanos que vivem com ostomias. Por último, eu queria dizer que é importante, me sinto importante aqui hoje enquanto sociedade. A sociedade precisa evoluir. E os ostomizados, as pessoas que vivem com ostomias, elas são um exemplo clássico do que a humanidade aprendeu ao longo de tantos e tantos anos, que é a adaptação. Então, você vai se adaptar a uma nova condição, você não vai mudar, na verdade, vai se adaptar. Então, a pessoa que vive com ostomia, ela se adapta. E se adapta bem. Claro que passa por fases para chegar nessa adaptação, mas ela chega nessa fase de adaptação. E aí ela está pronta para conviver com sua condição e está pronta para ensinar e educar as outras pessoas que estão chegando nessa condição agora. Então, eu queria muito dizer que estou muito feliz com essa audiência pública. Não poderia deixar de participar, mesmo estando com a manhã repleta de reuniões aqui na Assembleia Legislativa. Mas é uma honra saber que estou aqui hoje nessas três condições. Só para finalizar a minha fala, não ficar tão extensa, eu queria dizer, eu queria apontar a importância do papel da enfermagem nesse processo. Porque a enfermagem não só troca a bolsa, não só higieniza a bolsa, não só cuida da pele ao redor da bolsa, não somente previne a infecção que pode acontecer naquele sítio onde está colocada a bolsa, mas a enfermagem trabalha algo extremamente importante, que é o autocuidado. É ensinar os seus pacientes como se cuidar. E isso é brilhante, isso é muito rico. Então, eu queria muito dizer a todos vocês que eu estou aqui disponível para a luta, como enfermeiro, como cidadão, como membro da Comissão de Saúde, como membro dessa mesa tão rica, colocar o gabinete 405 à disposição de cada um dos senhores, das senhoras, para que nós possamos construir boas políticas públicas, me colocar à disposição dos meus colegas Romério, que tem uma luta tão bonita, um trabalho tão bonito, para as pessoas com ostomias. Então, Luciano, Socorro, todos nós que fazemos a Comissão de Saúde, nosso presidente Adalto, que não está aqui agora, mas ele é alguém que se deixa muito representar. Então, eu tenho orgulho de estar aqui o representando, porque também tem um trabalho grandioso. E, mais uma vez, reafirmar para vocês que nós estamos aqui para nos adaptarmos juntos. Vocês vivem o processo de adaptação, nós somos mais atrasados, digamos assim, enquanto sociedade. Mas a gente está pronto para adaptar junto e caminharmos juntos por direitos iguais, condições iguais, sobretudo respeito e enfrentamento ao estigma que muitos de vocês passam e é inadmissível. Deus abençoe a todos, boa audiência pública, queremos ouvi-los e muito obrigado. É isso, presidente. Muito obrigado, deputado Dilma Júnior, bastante enriquecedora as suas palavras. E, no ato, eu passo a palavra à deputada Socorro Pimentel. Bom dia a todas e todos aqui presentes. Primeiramente, eu quero parabenizar ao deputado Romero Salles, cumprimentar e parabenizar por essa iniciativa de trazer um assunto e dar visibilidade. É uma causa tão importante como é a causa dos pacientes ostomizados. Queria cumprimentar aqui a doutora Renata Bezerra, que é diretora do Hospital Barão de Lucena, cumprimentar a Irapuan Júnior, assessor jurídico da OSP, cumprimentar José Roberto Santos de Araújo, diretor-presidente da Associação dos Ostomizados de Pernambuco, assim como cumprimentar o deputado Luciano Duque, que está presidindo essa audiência pública, e o amigo, colega de profissão na área de saúde, o deputado Gilmar Júnior. Bem, primeiramente, as minhas palavras são uma referência também à questão de dar visibilidade. Nós temos um decreto, o decreto 5.296, de 2004, quando colocou os ostomizados na mesma condição das pessoas com deficiência em nosso país. Infelizmente, isso não vem sendo cumprido. E aqui, Romero, nós temos uma pauta importante e uma missão muito mais importante. é que dá para dar visibilidade às condições dos ostomizados em nosso estado de Pernambuco, mas, principalmente, tratá-los com dignidade e com respeito. Eu sou médica, sou pediatra de formação, e eu sei, e nós sabemos, que as ostomias podem ser no estômago, podem ser na traqueia, podem ser no intestino, podem ser na bexiga, e elas podem ser temporárias ou não, ou permanentes. e que é uma abertura para a pele desses órgãos para que as pessoas possam, por um determinado momento, ou por um tempo mais prolongado, recuperar as funções desses órgãos, quer sejam por malformação, quer sejam por acidentes, por várias causas inerentes a cada tipo de órgão. Dizer a vocês que a gente tratar desse assunto e ampliar esse debate, doutora Renata, para que a gente possa incluir também, deputado Romero, as crianças nessa visibilidade. Eu quero falar sobre o ponto de vista das crianças do nosso estado, que muitas vezes têm uma colostomia, que muitas vezes têm uma traqueostomia, que muitas vezes têm uma ostomia a nível de bexiga, de ureté, e que precisa ser incluída nessas políticas públicas do estado de Pernambuco. Falar que eu estou aqui com vocês, sou membro titular da Comissão de Saúde, dizer que a gente vai caminhar junto, que vocês podem, Júnior, estar contando com o meu trabalho, com a minha participação, e dizer que, nesse momento, a luz, a visibilidade, está sendo dada aos pacientes com ostomia. Está certo? Para que esse decreto de 2004, ele seja cumprido, e as pessoas ostomizadas têm os mesmos direitos que as pessoas com deficiência do nosso país, aqui no nosso estado de Pernambuco. E falar também de uma portaria importante que eu vi aqui, que também não é cumprida, que é a portaria de 2009, se não me engano, 400 de 2009, que foi implantada pelo Ministério da Saúde para que os serviços de atenção primária, que sejam implantados, serviços de atenção primária, voltada exclusivamente para os pacientes ostomizados. Para que esses pacientes tenham o direito de receber suas bolsas, lá eles saibam como é que eles vão cuidar, tanto da pele, como vão cuidar, e vão ser orientados para usar a bolsa, principalmente passando por psicólogos, para ter uma assistência psicológica, para que eles não sofram discriminação, não sejam estigmatizados, e que eles tenham os mesmos direitos que os pacientes com deficiência, e sejam tratados da mesma forma que essas pessoas. Então, aqui, eu me coloco à disposição, e eu dou a sugestão de a gente ampliar esse debate para as crianças do Estado de Pernambuco. Muito obrigada a todos. Agradeço a fala da deputada Socorro do Mentel, e passo a palavra ao José Roberto, representando a OSP. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia ao pessoal aqui da mesa. Deputado Romero, gratidão sempre por esse momento aqui. Nosso amigo deputado Luciano Duque, o senhor foi muito cobrado pela nossa presença lá em Serra Talhada, mas eu queria aqui dizer que Serra Talhada hoje é uma cidade que atende muito bem os ostomizados, que acolhe muito bem os ostomizados. Foi da sua gestão, hoje lá, a Unidade Básica de Saúde, quando vem um ostomizado na cidade, já encaminha para a Secretaria para ser cadastrada aqui no Polo. Serra Talhada saiu na frente. Agradeço a sua ajuda lá, nossos ostomizados. Deputado Gilmar, muito obrigado pela sua presença, que representa aqui a enfermagem, que a enfermagem é muito importante para a gente. Quando a gente sai da cirurgia, o primeiro contato da gente é com o enfermeiro. e a nossa gratidão aqui a todos, acho que de todos, aos enfermeiros de Pernambuco, ao pessoal da enfermagem, que é extremamente importante para nós e agradeço muito o seu presente aqui. Deputada Socorro Pimentel, sua fala aí, já tinha colocado aqui na minha filhinha, realmente as crianças aqui em Pernambuco, ostomizadas, sofrem não só com o descaso do Estado, mas com a falta de preparo também dos profissionais e também com a falta de produto adequado para a criança. Hoje, o que a gente vê nos hospitais aí são verdadeiras gambiarras nas ostomias das crianças, porque não tem o material adequado. Sua fala foi muito pertinente, correta, e é uma briga nossa incluir também as crianças nessa luta. Doutora Renata, muito obrigado pela sua presença. E, pessoal, falando aqui, representando a associação, que é um dever nosso da associação, zelar pela implantação da política pública aqui nas pessoas com ostomias, incontinência, ostomia respiratória. E, quando a gente vem com essa pauta, deputado, é porque, realmente, a gente sofre muito com a negligência do Estado durante muito tempo. O senhor tem conhecimento da nossa cobrança, tudo isso. A falta de material. E o ostomizado não é só produto, minha gente. A gente também tem um lado psicológico. Nós somos pessoas, além da ostomia. Primeiro vem a pessoa, depois vem a ostomia. E, apesar de várias leis estais aqui, eu vou na principal, a nossa Constituição, que garante a dignidade da pessoa humana. Garante não. Lá está bem bonitinho escrito, mas o que a gente vê no dia a dia não é o que ocorre. E a gente vem nessa luta há muito tempo. Pela falta de produto, a gente, desde 2017, 2018, ficamos um ano aqui sem processo licitatório, deputado, para ter aqui sando os produtos. Esse ano, graças a Deus, foi bem melhor, está bem melhor, mas aí já estamos com medo, como já passamos para vocês, que o processo licitatório está parado no Estado. Pode ocorrer uma falta generalizada aí dos produtos, mas, por enquanto, estamos bem atendidos, mas isso tem que ocorrer. Se o processo novo não acontecer, vai ter um problema muito grande. Vai voltar a acontecer o que já denunciamos. E no Estado teve uma descentralização que a gente conversou muito com o Ministério Público, que foi convidado para estar aqui presente e não veio. Secretaria de Saúde. Teve essa questão da descentralização para as UPA-SES. Acho que aqui algum é cadastrado na UPA-E. E, na conversa, foi muito bonito. Na conversa ia ter a descentralização, ia ter equipe multidisciplinar, ia ter um enfermeiro pro qualificado lá o estomaterapeuta. Porém, no dia a dia, não foi o que a gente viu. As pessoas, primeiro, foram encaminhadas a uma lista do Barão para as UPA-SES cadastrar essas pessoas e o cadastro no dia a dia ia ser via regulação. Mas todo mundo sabe aqui que a regulação do Estado não funciona. As pessoas ficam dois, três meses para se cadastrar da primeira vez. E o estomizado já sai com a bolsa da sala de cirurgia. Não dá para esperar dois, três meses para ser cadastrado e começar a receber o produto. Muitos desses agentes socorrem, outras pessoas aqui socorrem, mas tem essa falha à regulação do Estado. A gente sempre propôs que fosse demanda espontânea. Eu sei que não são todos os programas que podem ser demanda espontânea, mas esse necessita realmente de um olhar bem mais carinhoso, porque a gente já necessita da bolsa quando sai da sala de cirurgia. Não posso esperar três meses para começar a receber um produto. E a regulação, a questão do pregão. Ia falar a questão das cirurgias de reversões também, que começou num programa no Opera Mais, que era da gestão anterior. Mudou a gestão atual, agora é o CuidaPE, mas a gente não vê andamento nessas cirurgias. não só na cirurgia de reversão, mas também temos as hérnias, os prolapsos, que são complicações que vêm da ostomia, que precisa ser corrigido e o Estado não está tendo um olhar sobre essas pessoas, que poderiam melhorar muito a qualidade de vida dessas pessoas, porque muitas não conseguem nem adaptar uma bolsa, porque tem um prolapso maior que o corte da bolsa. e cirurgia de reversão e o principal, o atendimento de qualidade com o profissional enfermeiro e estomaterapeuta, Gilmar. Porque o que a gente vê hoje nos polos, em alguns, é um enfermeiro que não sabe nem o que é uma ostomia, como o senhor falou aí, é um enfermeiro que troca a bolsa no hospital, troca aquilo. Vou discordar em partes, porque muitos enfermeiros, até por falta de conhecimento, que foi uma questão nossa, dos cursos de técnicos e de enfermagem, não fala sobre ostomia. É mais uma especialização. Então, muitos desses enfermeiros não sabem nem trocar a bolsa. Muitas complicações a gente já pega aqui quando a pessoa está internada no hospital, porque não tem o uso correto do produto, ou no hospital não tem bolsa para colocar no paciente, manda a família comprar. Então, só discordo nessa parte, mas também por falta de conhecimento, de orientação e de capacitação também durante os cursos ou depois. E falar agora aqui, só para finalizar, do Barão de Lucena, nossa diretora aí, Renata. E a gente teve muita briga lá, doutora Renata, a gente está sendo muito aberto falando com a senhora. E, graças a Deus, esse ano, com sua gestão lá, é uma das melhores gestões aqui do hospital. Tem os problemas pontuais, que a gente já conversou essa semana, questão do atendimento, da farmácia, tudo isso, que já foi conversado, tudo isso abertamente com ela, mas só agradecer a sua gestão. Sei que você pegou muita dificuldade no Barão, mas só tende a melhorar. A gente vai ter no Barão, agora, nutricionista, mais alguma coisa, vai ter nutricionista. Tem o atendimento o dia todo, que muitas pessoas não sabem que era só pela manhã, agora é o dia todo no Barão. Então, está melhorando muito no Barão. Só agradecer a sua gestão, doutora. E pessoas optimizadas importam. Queremos que dessa reunião aqui saia realmente demandas com soluções, não só mais algumas. Não, vamos fazer isso e aquilo. Queremos realmente a efetividade das soluções que vai sair daqui dessa audiência pública. e agradeço novamente a todos vocês. Muito obrigado, pessoal. Agradeço a José Roberto. E é preocupação da casa que, de fato, essas políticas sejam implementadas no tempo certo. Tenho a certeza que o que você fala sobre o Barão é uma verdade, mas esperamos também que, como representante da Secretaria, doutora Renata, possa levar essas preocupações, principalmente quanto à questão burocrática. A gente sabe que não é fácil o sistema de aquisição de equipamentos, de medicamentos, mas vamos estar vigilantes para que, de fato, a compra das bolsas aconteça no tempo certo e possa ser ampliado o apoio aos hospitalizados no estado de Pernambuco. Então, eu queria convidar para fazer o uso da palavra a senhora Dalvanise Santos para vir aqui. Ela pode usar a tribuna, o púlpita. Lá. Pode ser. Não vai fugir da tribuna, não. viu? Bom dia a todos. Quero saudar a todos aqui na fala da deputada, que falou ali com muita propriedade sobre nossas crianças no nosso estado. E anotei aqui os pontos que o Roberto falou, que foi de muita importância, a nossa deficiência dentro do hospital, a nossa deficiência quanto nós, estomizados, saímos da cirurgia, nós saímos com uma bolsa de colostomia que nós mesmos não temos conhecimento nenhum do que é. Do que é viver e ser um estomizado. E eu encontrei diversos problemas dentro do hospital. Não onde eu fiz cirurgia, e sim no acolhimento dentro do Barão de Lucena. Os piores possíveis, acolhimento lá, eu encontrei. Pessoas mais informadas, pessoas sem nenhuma capacidade de chegar e responder até um bom dia, porque quando a gente chega ali, a gente chega fragilizado. E ali eu fiz várias denúncias, até conseguir pelo Ministério Público ter a minha bolsa adequada, os meus materiais principalmente adequados. Eu uso um tipo de bolsa, Roberto usa outro tipo, e por incrível que pareça nós usamos o mesmo tipo de bolsa, mas eu acredito que Cláudia aqui usa outro tipo de bolsa. Tem outras pessoas com outro tipo de material que precisa e com urgência. Já foram encontradas pessoas com bolsas de plástico coladas sobre a barriga, e Roberto tem esses documentos. E eu acho de muita importância que nós estejamos aqui hoje pedindo para que essas pessoas que estão aqui à frente com essa audiência pública seja, de fato, ouvido, mas também colocado em execução. Porque não adianta só fazer as leis. As leis têm que ser cumpridas. E nós temos pressa nesse cumprimento de lei que já está aí há muito tempo, sem ser feito nada. Eu deixo aqui o meu apelo para a gente que já somos customizadas e para aquelas pessoas que ainda vão vir. E muito me alegro quando encontro uma pessoa aqui que não é customizada, mas que ela vem nos apoiar. E isso foi muito importante. Uma colega ali que veio em apoio nessa audiência pelas pessoas que são customizadas importam, gente. Muito obrigada a todos vocês. Obrigado, Davanise. Queria convidar a Magno para fazer uso da fala. Subostomia respiratória. Bom dia a todos. Obrigado por a oportunidade de poder levar o conhecimento dos nossos direitos da audiomia respiratória. Então, assim, venho agradecer a Alberto e a todos da comissão, da direção dos nossos deputados. e se Deus quiser a nossa luta vai ser vencida. Então, assim, a otomia respiratória, ela hoje em dia, graças a Deus, é uma lei, mas para muitas pessoas que não conhecem os nossos direitos, né, que é uma lei para pessoas que não sabem que tem direito aos nossos lenzumos, que é o adesivo, que é o filtro, que é o lencinho, a laranja eletrônica, entendeu, para poder se comunicar. Hoje em dia, graças a Deus, tem tudo isso, mas tem muitos pacientes ali nos hospitais que não sabem que tem esse direito. Então, levar o conhecimento a essas pessoas, né, para que corra atrás do nosso objetivo, né, lutar pelo nosso direito e para o médico, para o médico que nos opera, ele faz a cirurgia, né, quando a gente, ao invés de sair do hospital, sair com todas as informações, com tudo que a gente tem direito, a gente não sai sabendo de nada, sai sem, sabe entender a voz, sabe que vai ser oitomizado para sempre, né, vai virar oitomia determinada para sempre, tem casos que é, que não é, mas tem casos que é, entendeu? Então, como no meu caso, eu perdi a minha voz, né, por conta de um câncer de larínse, então, fiquei oitomizado, eu vou ficar para sempre, perdi, ou iria, respiro, ou, pelo filtro, né, então, correr atrás, e vou correr atrás, do nosso direito, em tudo que eu tiver possibilidade de conseguir, através da nossa comissão, né, dos nossos amigos, então, a gente vai à frente, se Deus quiser, e vamos ao outro, e um bom dia. Muito obrigado, Magno, e fazer o registro da presença do senhor Joel Menezes, presidente regional da Sobende, e convido Tatiana Ferreira para fazer uso da palavra. Obrigado. 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 Bom dia. Bom dia. Muito obrigado, Roberto, por me convidar para falar aqui. Meu nome é Tatiana, e eu sou mãe de uma criança com incontinência urinária, e aí, eu acho várias barreiras na Secretaria de Saúde. Por quê? Porque ele usa um calibre, a sonda, mas ele vai, ele está crescendo, ele vai precisar trocar, e aí, quando chega essa troca, aquela burocracia, sem falar que eu consigo, através de bloqueio judicial, outras crianças não conseguem, e ele usa uma sonda de qualidade por conta que ele tem alergia ao que o Estado fornece. Não é porque é mais prática, por nada, não, porque ele tem alergia, ele vivia no hospital internado, e aí, eu descobri que tinha outras sondas, descobri assim, pesquisando, ninguém nunca disse, na verdade, acho que falta de informação mesmo, e aí, eu descobri uma sonda que tem, que diminui 99% a infecção dele, e hoje, ele está bem, mas, a gente encontra muitas barreiras, por conta que tem, que o meu filho consegue judicial, mas, agora, eu já vi que está faltando de algumas pessoas, e estou com medo que falte do meu filho, porque, se faltar a sonda do meu filho, ele não tem como fazer xixi, então, ele vai ficar internado, com sonda de demora, e esse tipo de coisa, então, assim, eu queria muito que fosse mais fácil, que as crianças que já saíssem com problemas urinários, ou até ostomizados, o meu filho tem bexiga neurogênica, intestino neurogênico, porque ele tem mielomine gocella e corrigida, e as crianças saem com sondinha, mas o estado não dá, nem mesmo aquelas, aquelas, comum, eles não dão, outros materiais, medicamentos, eles não dão, eu recebo, meu filho recebe, meu filho recebe, através de bloqueio a sonda, e meu filho recebe os medicamentos, porque eu vou muito, muito, eu brigo muito por isso, porque com o salário mínimo, não dá para comprar tudo, eu fico o tempo todo com ele, eu vou para a escola com ele, eu volto da escola com ele, porque ele faz xixi de três em três horas, se ele não fizer xixi de três em três horas, ele fica com infecção urinária e fica no hospital, então eu tenho que estar com ele 24 horas por dia, quando eu saio, assim, minha mãe fica com ele, mas para a escola eu tenho que ir com ele, então eu não posso trabalhar para estar comprando as coisas que ele precisa, então é muito difícil, mas o meu filho consegue, mas muitas crianças não conseguem, aí eu queria saber por que uns conseguem e outros não conseguem, não sei se é porque eu brigo muito, eu brigo muito, eu vou muito atrás, porque é qualidade de vida, né, ele só tem oito anos, mas mesmo assim a gente ainda encontra muita dificuldade, agora ele vai precisar trocar de cateter, trocar de calibre, e aí eu achei que só fosse preciso um documento da médica que é que acompanha ele três em três meses e chegasse na Secretaria de Saúde e eles iriam fornecer a quantidade e o tamanho que ele corresponde a ele, mas não, eu vou ter que fazer outro bloqueio judicial e vai demorar um tempão para ele receber, tempo esse que ele não pode esperar, ele faz de três em três horas o xixi, a gente não pode esperar para fazer xixi quando o bloqueio, quando vier um bloqueio ou qualquer coisa desse tipo, tem que fazer xixi, tem que fazer xixi. Então, é isso, eu queria muito que isso fosse solucionado, na verdade, que a gente já saísse do hospital com a condição que a criança já sai, já sabe, e aí já sabendo que era só um documento, apresentar na Secretaria de Saúde e essa criança mudar calibre, tamanho, coisa e tal, não precisasse de tanta burocracia, de tanto desgaste. porque é saúde. Eu acredito que uma criança internada custe mais do que a gente briga para ter. Custa muito uma criança internada, ele passou muito tempo internado, era 15 dias em casa e praticamente 30 dias no hospital por conta de sonda, por conta de sondagem, por conta de informação que eu não tinha, que tinha outras sondas, e hoje eu tenho essa informação e eu faço questão de disseminar essas informações. eu agradeço muito por vocês me ouvirem, que eu sei que é chato, é uma tecla que a gente fica batendo sempre, mas é preciso. Muito obrigada. Obrigada, Tatiane. Antes de passar a palavra para Joel, eu queria, depois da fala de Joel e de Renata, Socorro, a deputada Socorro vai ter que se retirar. Você quer fazer uma fala ainda? Não. Então, agradeço a presença sua aqui, brilhantando aqui a nossa audiência. Obrigado, Socorro. Então, nós vamos abrir inscrições para algumas pessoas da plateia e o pessoal da comissão vai colher os nomes aí. Então, eu passo a palavra para o Joel Menezes, presidente da Sobende. Socorro vai colher. Bom dia a todos. Meu nome é Joel Azevedo. Eu sou enfermeiro e chamo-terapêutico e dermatológico. Eu trabalho há 13 anos e eu atendo pessoas que têm histomias. Além de histomias, eu também atendo pessoas que têm feridas. Então, qual o contexto, desde a portaria que saiu em 2018, que ela traz algumas informações que não ocorrem nas UPAEs. E a gente diz que não ocorre por quê? Porque o paciente histomizado vai diretamente na UPAE, mas não tem acesso. Eu não estou falando acesso ao equipamento coletor, porque muitas vezes ele tem. Mas ele não tem acesso ao especialista para avaliar o estoma dele. E quando a portaria traz, que essa questão da portaria traz exatamente para úlceras e as cologênicas, lesões relacionadas às pessoas com pé diabético, que era o programa para diminuir o impacto dessas questões de desafogar os hospitais de Recife, o que é que acontece? As pessoas começaram a descentralizar os polos centrais para o país. É uma boa estratégia. O que é não funcional nessa estratégia, o paciente só vai no balcão, pega a bolsa e vai para casa com os adjuvantes. Qual é o impacto disso? O Estado compra a pasta, compra o pó, compra o spray, compra o adjuvante, eu te dou e tu não sabe usar. Eu fiz o quê? Porque ele vai para casa e não sabe usar. Aí eu sou de uma rede ambulatorial municipalizada. Eu conheço os pacientes estomizados que todos saem do hospital regional, que a regional que pega o pólo de fato é uma UPA-E. Isso não é só um critério de uma UPA-E que eu estou falando, eu estou só relatando um caso. Porque quando eu rastrei todas é a mesma coisa. Tá bom? Então o paciente quando vai para o ambulatório que eu trabalho, ele leva todo o equipamento que ele recebeu da UPA-E que era para ele ser treinado a usar e quem treina ele faz educação e estomia sou eu. Não é? Não fugiu da minha função, mas também fugiu da função do qual é a estratégia de ter um polo descentralizado para distribuir. Eu acredito aqui que todas as pessoas que têm estomia estão pedindo para ser vistas e para existir perante uma sociedade que quem precisa se resocializar não sou eu que não sou estomia que não são vocês que são estomizados sou eu que não sou porque sou eu com corpo político vocês que têm corpo político nossos corpos são políticos e os espaços que nós ocupamos são políticos e quando eu não compreendo isso eu estou excluindo vocês da sociedade vocês quando eu falo diretamente a pessoas que têm algum tipo de estomia independente se seja de eliminação intestinal respiratória ou alimentar então independentemente de onde vocês estão vocês também são seres humanos têm uma história têm uma família vocês trabalham e têm um processo e um percurso de atividade de vida diária e tudo o que vocês estão pedindo aqui é para serem vistos no objetivo geral para que as pessoas consigam ver a necessidade de vocês e compreender que existe o basicamente que eu vou falar a grande diferença de uma ileostomia para uma colostomia e isso impacta em que? na distribuição de equipamento coletor a distribuição de uma prescrição de uma ileostomia totalmente diferente de uma colostomia totalmente totalmente porque eu tenho tem estado aí que dá 18 bolsas mensais para uma ileostomia porque a base de troca é 3 dias quando consegue chegar 3 dias que o e-foente é líquido fora o adjuvante que é o pó e o spray que a gente usa mais em ileostomia a pasta aí ele fica dentro dessas complicações porque acaba você fazendo um prejuízo cutâneo uma infecção de pele e você tem que tratar às vezes com antibiótico sistêmico aí você tem gasto para o SUS porque é gasto entendeu? e é mais material e quanto mais está infectado a área mais eu vou gastar material porque ele não vai conseguir manter a bolsa então assim a gente precisa compreender o seguinte até que momento porque não existe padrão existe que a gente é um ser singular mas eu estou falando plural porque esse movimento não é plural e ninguém pode dizer que vocês são singulares vocês podem ser plural no momento que vocês quiserem ser porque eu falo de um corpo só mas são corpos políticos que estão brigando por uma causa só para acolher todos entendeu? e qual é o grande impacto disso? eu dentro de um serviço de saúde eu estou falando eu uma pessoa só eu sempre digo eu sou um mero mortal inserido em um contexto para atender pessoas não é? porque se vinha 200 eu atendo 200 me dando material eu atendo o problema aqui cadê o material? então qual é o grande impacto da fragilidade da UPAE? o não funcionamento porque não acontece outra coisa muita gente é que só estou vendo adulto eu vou reparar a minha fala na pediatria porque eu atendo do neonato a pediatria com estoma porque ele nasce com ânus imperfurados precisa fazer uma confecção cirúrgica por conta desse ânus imperfurados e faz uma colostomia ou uma ilha dupla boca aí a mãe que é lá do interior exemplo básico de garanhos para dentro Itaíba não sei se não é alguém conhece mas era para dentro aí uma mãe que já tem um filho no peito mamando o outro com colostomia e uma fichula mucosa que está botando gás e o saco plástico de feira porque eu recebo assim gente porque ela não tem condições de pegar a carteirinha para vir no UTFD para vir para cá para uma avaliação aí por amizade dos secretários de saúde eles sabem que eu atendo saindo da barriga agora com ferida eu estou atendendo não tenho esse problema de não atender não meu negócio é cadê a pessoa tem que atender o ser especialista ele não pode diferir e a UPAE ela determina que só pode atender pessoas a partir de 18 anos de idade e eu digo porque as 5 crianças que eu tenho dentro da cidade que eu moro num período do Covid e depois do Covid que eu mandei para a UPAE os 5 voltaram para mim e os 5 voltaram exatamente dizendo nós não atendemos crianças depois vem aqui eu atendo porque a criança também é um ser humano que tem uma mãe que tem uma história e ninguém aqui que tem histomia pediu foi no hospital e disse assim eu quero ser colostomizado e leostomizado eu quero fazer uma traqueostomia ninguém aqui pediu foi determinações da vida que levaram para esse percurso porque se fosse para determinar o que você quer a gente determinava muita coisa então a questão aqui é simples vocês estão pedindo para ser vistos porque vocês precisam existir perante uma sociedade que na maioria das vezes a gente vê que não tem políticas públicas de acessibilidade e acolhimento para pessoas com histomias que tem uma necessidade no momento que vocês vão no mercado na feira em qualquer espaço seu corpo é político o espaço é político né e vocês as pessoas olham vocês com o estrangimento ontem eu compartilhei com o Roberto exatamente uma coisa que eu fiz com uma aluna minha eu só pedi para ela usar uma bolsa de coloxomia de 48 horas ela não é coloxomizada mas era a estratégia do meu curso que eu queria saber qual era o sentimento dela num hotel que tem um almoço que o curso estava acontecendo e o relato dela era que ela estava extremamente constrangida com os olhares preconceituosos das pessoas onde excluíram ela de uma mesa só porque ela estava com uma bolsa de coloxomia e até isso e o que é que fortalece isso promoção e educação à saúde e é diferente quando eu promovo para quando eu educo eu educo você quando eu te dou o pó e te ensino a usar ele eu te educo quando eu te dou é adjuvante e te ensino a usar promover saúde não é te ensinar promover é disseminar informação e o grande problema é que promovem 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 não ensinam então se eu não ensino o que é uma coloxomia você vai usar como? como é? você vai entender o que é o que? ali vai sair fezes? vai sair fezes se for aí ele vai sair o tempo todo o maior risco de desabamento da bolsa vai existir porque é líquido e até que você comece a fazer o constipante intestinal oral vai demorar e o bristol a consistência da fezes demora e o impacto é grande por quê? porque quem não é estomizado não entende isso mas quem atende o paciente estomizado sabe o impacto que a gente passa então eu tenho um paciente com coloxomia úmida que troca seis bolsas por dia porque as seis bolsas que foram dadas esse mês na UPAE que diminuíram de dez para seis mas ninguém justifica o motivo e nem se passam a circular e devem se passam a circular porque a UPAE ela é um órgão totalmente a base regional ela não é onde esfera municipalizada no momento que ela abrange uma quinta regional onde eu atendo ela corresponde vinte e dois municípios segundo o acesso para aquela assistência eu como ambulatório de estomaterapia eu sou ambulatório municipalizado todo paciente que dá meu rastreio de trinta e oito postos eles vêm para mim com colostomia mas eu presto a minha assistência indo e voltando infelizmente eu não sou polo de distribuição mas quem é polo de distribuição não está atendendo o paciente o paciente vai lá no balcão alguém entrega a bolsa ele vai para casa isso não é acesso isso não é acesso isso não é atendimento a portaria fala que o atendimento é especializado quando ele bota endócrino vascular mas quando ele bota o enfermeiro ele não bota o especialista em estomaterapia e existe sim uma grande diferença de você ser atendido por um especialista de você ser atendido por um clínico geral porque quando vai para o clínico ele pede exatamente que você vá para um especialista aí você fica naquela naquela vida cigana rodando de médico de especialista que não vai para o especialista que vai para o especialista e por que o estomizado não vai para o especialista diretamente para resolver a bronca dele aí vai para um vai para um colega enfermeiro sou enfermeiro de formação amo o que eu faço não estou de maneira nenhuma dizendo que o meu colega generalista não sabe trabalhar mas ele não tem o conhecimento que eu tenho e o paciente com estomia ele precisa de fato do estomaterapêuta porque é onde a gente de fato tem uma maior abrangência estudou para isso em um curso credenciado acreditado para fornecer uma melhor qualidade assistencial para uma pessoa que precisa dessa assistência e difere totalmente quando a gente sabe educar em estomia no momento que eu entrego a bolsa eu tenho que até avaliar o tipo do adesivo que eu faço porque até a bolsa que o estado compra para os hospitais para a gente trabalhar na rede hospitalar não dura um dia porque o adesivo é fraco e todos eles fazem dermatite e eu tenho mais de 100 casos com dermatite e o grande impacto disso até que momento nós vamos dar acesso para que as pessoas possam ser vistas que elas estão pedidas para existir dentro da política pública elas precisam ser inseridas para formular argumentos e estratégias com eles que eles sabem os problemas que eles enfrentam entendeu levantar esses problemas e de fato a gente conseguir com isso dizer como é que nós vamos criar uma diretriz efetiva nem que se jogue um estudo piloto rápido para ver se dá certo ou errado e a gente conseguir ver quais são os pilares que dá certo e quem são os pilares de errado se eu não identificar através de um estudo piloto onde dá errado ou dá certo eu não vou jogar qualquer coisa como se fosse assim vou jogar e tem que dar certo e eles se virem não é eles se virem porque quem dorme sem a bolsa somos nós mas quem dorme com a bolsa não sou eu não aí eles sabem como é dormir com a bolsa ou com a traqueostomia ou com a GTT e o grande impacto é isso ainda bato acolhimento e acesso faltam a educação e promoção da saúde faltam não vejo a UPAE como um órgão para a estomia diretamente ligado como um órgão positivo no momento de acordo com o que eu atendo porque eu escutei essa semana eu falei ontem a Roberto eu estou com mais de 10 pacientes recebendo 6 bolsas que a portaria diz que é para 10 e agora eles vão usar o que porque 2 mil já compraram e comprar uma bolsa colostomia entre 50 e 80 reais deu para entender que sai do bolso de uma pessoa que não tem então a gente precisa ter essa atenção a esses polos porque você vem pegar no polo aqui do Barão ok é um polo central grande Recife todo mundo foca muito porque é capital mas tem gente no interior que é um ser humano que tem uma história que tem a mãe é pai de família é avô e é colostomizado e muitos desses foram colostomizados em Recife e 10 para o interior tá bom? Muito obrigado pessoal Obrigado Joel pela contribuição de fato nos traz à luz algumas questões que precisam ser vistas na estratégia e no desenho da saúde no atendimento a esse público eu queria passar a palavra para a doutora Renata Bezerra a diretora da hospital Barano Lucena que no ato representa a secretária de saúde do estado de Pernambuco Dilda Bom dia a todos inicialmente queria cumprimentar vou quebrar um protocolo vou cumprimentar primeiro Roberto depois doutor Luciano Duque doutor Romero Salles em nome dos quais eu cumprimento a todos e o senhor Cláudio que faz parte da diretoria e é usuário e é customizado e eu não poderia começar de uma outra forma que não fosse agradecendo antes de tudo nós assumimos a gestão do Barão do Oceano esse ano a direção geral e a primeira ação que nós tomamos tivemos o cuidado de tomar foi e foi a primeira reunião foi a reunião com a associação dos ostomizados eu entendo que a gente só constrói pontes a gente só consegue avançar se a gente avançar em parceria eu sou médica de formação estou fazendo 30 anos de formada entrei com 10 na faculdade estou brincando mas assim tenho 30 anos de formada e eu posso dizer uma coisa eu não consegui e não consigo fazer absolutamente nada na minha vida se não for com parceria e eu venho de uma história que eu consegui ser muito feliz porque eu construí a minha vida com parceiros eu nunca estive sozinha não estou dizendo com isso que nós não tenhamos pensamentos diferentes que a gente não tenha divergência mas a gente cresce na divergência a gente cresce quando a gente pensa de forma diferente e na verdade o que a gente fez foi cada um colocar de lado qualquer aresta que poderia ter e a gente tentou trabalhar na resolução de problemas acredito o Roberto já tinha comentado isso que desde 2017 o programa de ostomizados vinha com muitas dificuldades e o nosso trabalho e eu digo o nosso porque é em conjunto é com cada um de quem participa tanto dos ostomizados quanto do próprio hospital é uma modificação de pensamento é uma modificação de cultura e isso a gente tem caminhado e conseguido juntos não estou dizendo com isso que o programa está perfeito no entanto nós conseguimos programar e provisionar para os quadrimestres que ainda faltavam do ano e a gente já tem um provisionamento para todo 2024 isso é importante porque eu acredito como Rui Barbosa dizia como Aristóteles já disse a gente trata desiguais com desigualdade a gente precisa dentro de uma pluralidade como o colega falou a gente precisa entender que é plural mas é único o problema que cada um tem seja da estomia ou não é único é 100% cada um se a gente fosse dar a palavra cada um tinha uma história própria para contar hoje eu sei que medicina ela está voltando a uma ideia de medicina centrada no humano no paciente a pergunta que eu sempre faço eu digo eu estou ficando antiga a pergunta que eu faço é em que momento mudou a medicina que eu aprendi é medicina com humanos é focada na pessoa na história da pessoa eu não consigo entender o que eu faço de uma outra forma se a gente for caminhar para uma questão de legislação é constitucional saúde é direito de todos e dever do estado é meu dever enquanto ser político e como enquanto uma pessoa que exerce um cargo de gestão dentro do arcabouço político da secretaria de saúde do estado eu entendo que existem ainda muitas dificuldades que existirão muitas dificuldades ainda porque não se modifica um programa do dia para a noite e um programa que a meu ver há alguns anos ele estava muito deficitário ele estava deixando muito a desejar nesse momento nós temos ambulatório para avaliação não é para entrega de bolsas que fique bem claro que programa de ostomizados não é entrega de bolsa e insumos isso qualquer farmácia de dispensação faz programa de ostomizados ele necessita médico disponível para avaliação da ostomia ou da histomia precisa de enfermeiro precisa de psicólogo precisa de assistente social precisa de físio eventualmente então é um programa que é multidisciplinar e é interdisciplinar nesse sentido que nós estamos caminhando ainda bem lá no Barão e não tenho dúvida que esse é o pensamento do caminho para o Estado acho que com boa notícia uma boa notícia que eu não sei nem se era já para revelar mas eu não vou aguentar a gente tem trabalhado nos últimos meses em uma forma de um programa para poder gerir todos os insumos relacionados ao programa de ostomizados ou seja um programa único que vai demandar cadastro de todos os pacientes ostomizados essa é uma pergunta foi a primeira pergunta que eu fiz quando eu entrei no Barão quantos pacientes ostomizados nós temos? recebi três respostas diferentes nenhuma delas correta eu não consigo fazer gestão sem números nós conseguimos depois de um esforço grande foram colocados 2.300 pacientes no programa que o Barão é responsável e nós atendemos em torno de 50 a 60 pacientes novos por dia e mais uma vez cada um com sua necessidade certo? existe toda a questão burocrática de que tipo de bolsa que tipo de insumo pode ser comprado só que como eu já disse aqui desiguais com desigualdade tem pacientes que utilizam bolsas específicas e hoje eu consigo inclusive saber quem são os pacientes eu sei nome e sobrenome porque uma boa parte dos meus dois, três meses iniciais era respondendo a demanda do Ministério Público eu recebia em torno de 15 por semana atualmente recebo praticamente nenhuma pelo menos não a esse respeito acharam outros mas eu entendo que até isso tem sua utilidade cada um faz um papel o Ministério Público ele serve de canal para o cidadão conseguir cobrar o que ele precisa cabe ao Ministério cobrar de que ele deve cobrar e cabe a quem está sendo cobrado da resposta é uma ponte é um pouco burocrático mas eu entendo que é uma necessidade então já me deixou feliz saber que hoje não é a questão maior dentro do hospital o programa ele está começando a caminhar com suas próprias pernas está estruturado tem uma enfermeira que está todos os dias de manhã tem uma que está todos os dias da tarde a gente tem nutricionista tem psicólogo tem assistente social se precisar de um médico tem um médico minha solicitação consulta a cada três meses não existe e assim eu sou tão chata na verdade que cada demanda do Ministério Público que chegava eu pedi o prontuário do paciente para eu avaliar para eu saber quando é que tinha sido a última avaliação dele no programa com a enfermeira como é que estava a questão da proteção da pele no entorno eu não gosto de chamar de doença porque eu não acho que seja é uma condição alguns vão conviver de forma indefinida alguns vão reverter e a gente sempre conhece alguém que tem uma estomia a gente sempre tem um paciente que tem uma estomia as atividades nos cursos de colocar a pessoa no lugar da fala entender o que é ser o estomizado só entende quem bota uma bolsa na pele e muito assim e na verdade assim terá uma leve sugestão do que é conviver e eu torço de fato para que haja um momento em que não seja mais luta mas que seja a normalidade a gente não deveria ter que lutar para conseguir algo que é do nosso direito é do meu direito enquanto cidadã se eu precisar de uma estomia muito provavelmente eu serei atendida no Barão porque eu sou da cidade de Recife isso tem que valer para Garanhuns isso tem que valer para Oricuri isso tem que valer para Arco Verde isso tem que valer para todas as geres e não é discurso político demagogo porque eu sou política porque eu sou cidadã não existe aquela questão de dizer ah não gosta de política não gosta gostar tudo bem mas você tem e é um ser político porque a gente está na sociedade e eu tenho muito cuidado no que é discurso a gente tem que aproximar nosso discurso da nossa prática já dizia Paulo Freire a gente tem que fazer com que um se encontre com o outro e eu acho que a caminhada que cada um da gente tem que ter seja em que posição for seja como paciente seja como parente de um paciente seja como gestor do hospital secretário de saúde deputado seja da comissão de saúde ou não presidente da associação tem que agir se a gente não sai do discurso se a gente não sair daqui com sugestões com tratativas a gente só terá discurso e tenho certeza que ninguém saiu numa segunda-feira de manhã para ouvir discurso muito menos meu volto a dizer que eu estar aqui hoje se deve acima de tudo a uma pessoa Roberto vocês têm a felicidade de ter uma pessoa que pensa de uma forma diferente consegue capitanear a associação para gerar frutos e gerar parcerias e não vai ser de outra forma não poderá ser de outra forma acho que diagnóstico dos problemas a gente já tem a grande questão agora é como direcionar especificamente com relação ao país o estado a secretaria está lidando com a necessidade de renovação de contratos contratos findos ou em vias de terminar inclusive firmados em governo passado e cabe a essa nova contratualização fechar e fechar com programa são contratualizações inclusive porque ao contrário do Barão de Luceno o Hospital Barão de Luceno é um hospital de administração direta as UPAES não são são na grande maioria por OS então a forma de contratualização é um pouquinho diferente mas que está se encaminhando para isso e eu acredito que com um programa que consiga controlar de forma efetiva a entrega de insumos vai haver uma maior racionalidade não são seis bolsas não são dez não são quinze se a gente for para o estatuto e para o que é lei o que tem escrito é que podem ser até trinta por pessoa por mês serão trinta por pessoa por mês talvez a gente precisa ver o individual não adianta entregar trinta para todo mundo porque vai faltar é um insumo caro não tenho nenhum problema em dizer o Barão de Luceno ele gasta em média por mês quinhentos mil reais de seu orçamento próprio para o programa de ostomizados não é barato cada vez que alguém que não precisa pega uma bolsa está indo contra mim enquanto cidadã contra cada um de vocês que precisam se vocês me perguntarem tem gente que precisa e às vezes não consegue pegar assim por quê? porque às vezes tem gente que não precisa que não usa e continua pegando então a gente tem que ter a noção de cidadania para todos os lados a gente tem que ter ações como esta e eu só tenho a parabenizar a comissão de saúde vou parabenizar o nome de doutora socorro mesmo ausente a presença dela se faz ela precisou sair mais cedo um pouco são essas ações a gente está aqui debatendo o que é importante para vocês podem ter certeza que como representante da secretaria aqui junto com Milena que veio representando também a secretaria está tudo anotado do que a gente precisa com demanda hoje por coincidência a gente tem uma reunião também para tratar deste programa que vai conseguir viabilizar um controle estreito do que está sendo entregue seja aqui seja na sétima géris onde quer que for o paciente ele vai ser visto em rede vou revelar o que eu pedi a Roberto lá atrás e que venho pedindo a ele olha sensibiliza os ostomizados a aceitarem comparecer para uma consulta para avaliação tem muita gente que não quer a gente está fazendo uma atualização cadastral tem muita gente que não quer eu tenho resistência de alguns funcionários do hospital que as vezes é mais fácil quem está na ponta dizer não tem do que ter o trabalho de checar e eu posso dizer muito tranquilamente nesse momento no Barão não tem falta de insumos para ostomizados mesmo os que usam bolsa diferentes a gente fez o provisionamento contando com essas bolsas nesse momento não tem falta de dinheiro a gente está precisando atualizar dados cadastrais sim tem vários pacientes que já foram revertidos tem pacientes que já faleceram e no entanto continuam pegando bolsa isso eu concordo contigo eu acho que isso é uma falta de cidadania que a gente tem para tantas coisas a gente tem quando a gente fura uma fila a gente tem são as pequenas coisas quando joga lixo no chão quando joga lixo no canal são pequenas ações a gente não muda o mundo eu mudo como eu me comporto no mundo eu mudo como eu me comporto diante de adversidades e eu acho volto a repetir para poder encerrar a gente só caminha se for junto eu costumo dizer e conto essa historinha eu sou uma contadora de histórias é uma desgraça conversar comigo porque demora eu aprendi a fazer parto com um técnico de enfermagem não foi com obstetra não foi com a enfermeira obstetra foi com um técnico e ele era chato era um baixinho chato porque se eu não fizesse direito ele mandava a gente desfazer não era botar o menino para dentro de novo não mas a costura que se fazia na época eu comecei trabalhando com 22 anos de idade formada eu fui para o Oswaldo Cruz e lá no Oswaldo Cruz eu trabalhava na UTI de pós-operatório e tinha um enfermeiro um técnico de enfermagem que virava para mim e fazia o doutoral olha aquele paciente vamos fazer tal coisa eu fazia vamos e aquele outro vamos fazer tal coisa eu vamos um dia ele chegou para mim e disse doutora Renata a senhora é muito boazinha tudo que eu que sou técnico fala a senhora escuta aí eu disse seu Eli o nome dele eu tenho 22 anos de idade o senhor tem 28 anos dentro da UTI do hospital Oswaldo Cruz quem é que sabe mais eu que tenho 22 estou recém-formada o senhor tem 28 anos aqui dentro eu quero ilustrar com isso que nem sempre quem é o mais titulado nem sempre é o posto mais alto cada um da gente tem um papel sabe e volto a dizer meu papel eu estou tentando desempenhar todos os dias e como é feliz olhar para tantos rostos ou rostos na verdade aqui rosto de gente conhecida que gente que hoje eu considero parceira e estou olhando diretamente para a Cláudia e para o Roberto que estavam na primeira reunião e é isso eu vou terminar agradecendo mais uma vez e desejando que nossa batalha possa ser curta que ela se transforme que não precise mais ser luta nem batalha seja a normalidade seja o funcionamento adequado porque é isso que vocês precisam e que a gente tem que garantir obrigada obrigado doutora Renata eu queria abrir agora para duas pessoas da plateia para perguntas o primeiro Severino Matias usuário que faz parte da OSP também uma palavra Severino bom dia a todos eu primeiramente sou grato ao nosso Deus e a vocês todos que estão aqui certo porque nós fazemos parte da associação e depois que eu passei a fazer parte da associação que encontrei esse anjo chamado Roberto mudou tudo na vida dos meus dois irmãos que são autorizados tem problema de boa tá a bolsa e eu sou muito grato a Deus por isso e vejo o descaso não adianta a gente ficar falando aqui vai fazer isso vai fazer aquilo tem que ter pessoas preparadas desde quando sai lá do hospital a gente saiu lá do do Miguel Arraes e quando foi com 15 dias que teve de fazer a revisão lá voltar lá no no doutor Márcio que tratou a gente muito bem teve enfermeira que já estava em ponto de se aposentar que não sabia nem o que era aquilo nem nem como trocar uma bolsa e foi um momento muito difícil não só é difícil para a pessoa que usa colonostomia é para a própria família a família sofre a doutora falou eu agradeço a Deus também que depois eu acompanhei a outra reunião que a doutora estava lá por exemplo logo no início agradeço a Deus por ter botado ela ali naquele local depois dela melhorou mas precisa melhorar muito muito mesmo entendeu a gente saiu de lá não tinha bolsa quando meu irmão saiu de lá não tinha bolsa faltava tudo não era a administração da doutora não posso dizer eu só tenho a agradecer a Deus pela administração dela e não tinha bolsa eu ia para um canto ia para outro não encontrei fui em busca de Roberto na associação Roberto me deu uma força muito grande teve tem pessoa a gente olha que tem pessoa que joga o lixo lá que causa o problema com aquele dinheiro daqueles impostos para colher aquele lixo deveria ir para outros setores da saúde mas também tem pessoas que boa que Deus bota no mundo que lá eu moro em Olinda lá no Imbura apareceu a gente teve que divulgar apareceu uma senhora que passou pelo problema foi esse mesmo problema tinha bolsa em casa me encontrei com ela na Cease ela trouxe essa bolsa essa bolsa não aliviou só a vida do meu irmão que estava com a colonostomia aliviou a vida de uma família inteira entendeu o problema também da doutora dizer que as pessoas tem que incentivar mais para as pessoas procurar o setor do do barão para acompanhar para tudo mas tem também o o problema das dificuldades das pessoas as pessoas tem a colonostomia um parente trabalha não tem condições de ir entendeu mas tem o desejo de tratar daquele parente dele da melhor maneira que eu acho que todos nós que estamos aqui temos esse desejo agora dizer que tem aquela parte que o trabalho em equipe funciona realmente nunca vi dizer que um trabalho como a doutora falou sem ser em equipe funciona é muito progressivo eu tenho um filho formado na área de farmácia eu aprendi isso com ele entendeu agora o trabalho em equipe funciona mas aqui não deveria ter somente vocês dois os senhores deputados aqui não aqui deveria ter mais deputados para debater sobre isso só dois a gente agradece pela boa vontade de vocês mas deveria ter mais porque não é trabalho em equipe que funciona melhor mas a gente vamos continuar lutando pedindo força a Deus e agradecendo a Deus por vocês está ouvindo as nossas necessidades admiro muito aqui se tivesse pessoas como o senhor teria certeza que a turma que depende de colonostomia viveria outro tempo bem melhor tanto a pessoa como a família da pessoa que tem colonostomia agradeço a Deus por a oportunidade e Roberto estamos juntos lembra quando a gente teve que fazer aquele procurar a Globo para divulgar tudo procuremos a Globo procuremos o Tiago que eu tenho conhecimento com o Tiago há muito tempo mas não foi porque a gente queria aparecer não foi pela necessidade da gente o sofrimento a dor na turma da colonostomia e a dor na família agradeço a Deus pela oportunidade e a todos que estão aqui obrigado Sibirino queria convidar João Tiner usuário que faz parte também da associação da OSP bom dia eu me chamo João Tiner eu sou iliostomizado desde setembro de 1988 muitos que estão aqui nessa sala ainda não eram nem nascidos quando eu não foi uma uma vontade própria mas o destino me fez levar até esse ponto alguns pontos eu gostaria de tratar aqui eu faço parte do programa do Marão do Lucena desde 2012 quando lá fui levado e foi através desse programa que algumas arestas foram abertas na minha situação hoje eu faço parte de eu faço uso de sete insumos começando com uma colega ali a colega eu só uso um eu faço uso de sete insumos e alguns deles eu só adquiro através da defensoria algumas coisas eu consegui pela defensoria e mesmo assim ainda chega dia de eu bater na farmácia do Barão e não encontrar o material esse material possa ser que feita a diretora disse a gestão é sua a responsabilidade é sua mas o que está abaixo da senhora faz com que a senhora às vezes seja penalizada porque a pessoa não vai ver lá na ponta vai dizer não a diretora do hospital não comprou o material muitas vezes na segunda-feira são levadas sem bolsas ou sem fitas ou sem unidades de qualquer material para a farmácia numa segunda-feira início de mês todos nós sabemos que a necessidade se faz pré-mente então sem bolsas em um dia às vezes termina sem bolsas e o resto das bolsas existe a bolsa no Barão mas ela está lá atrás no depósito ah mas no depósito a gente só vai pedir na próxima segunda ou então só na quinta-feira a senhora não sabe disso eu acredito que a senhora não tenha conhecimento disso porque lá embaixo existe uma pessoa abaixo da senhora que é a gestora ou gestor desse departamento então você determinar que olha o material a gente só vai trazer uma vez por semana quem pegar pegou quem não pegou só na próxima semana eu moro em Recife eu posso vir ao Barão cinco vezes na semana mas e o cara de Oricuri Serra Talhada Carpina o cara que vem naquele transporte da prefeitura o cara sai de Serra Talhada de oito horas da noite para sete horas da manhã ele está dentro do Barão do Lucena sem comer com a higiene precária tá quando chega lá abriu a farmácia quando chega ele diz eu quero a bolsa tal ele diz a tua bolsa não tem o cara vai esperar dezesseis horas para pegar aquele ônibus novamente e voltar para a Serra Talhada sem a bolsa ou para qualquer outra cidade do interior em 2012 quando eu comecei a fazer parte do programa todo mês nós tínhamos que ir na farmácia ia na farmácia chegava a pessoa conferia o cartão aliás ia no programa você vai no programa confere o programa senão agora você pode subir para a farmácia eu disse para o rapaz todo mês você tem que ir lá então o que eu fiz eu fiz uma reivindicação fui até a ouvidoria e propus para que ao invés de pelo menos todo mês a pessoa está lá de três em três meses que vai graças a Deus foi aceito hoje vamos dizer parece que são quatro ou cinco meses que você faz do programa e do programa você segue para a farmácia até a próxima vez do programa muitas vezes eu pergunto o que é que a pessoa vai fazer no programa vai chegar lá só pegar anotar colocar datas e tudo bem por que essa pessoa não vai ser avaliada por que essa pessoa não vai ver se ela está com alguma irritação de pele só para ele ser num cartão colocar a data que ele vai voltar as três próximas ou quatro datas que ele vai voltar não por que ele não volta e ele não vai ser avaliado não o seu caso é esse é esse é esse então nós conseguimos fazer com que isso fosse realizado outro assunto que eu falo já falei muitas vezes para o Roberto é o assunto da descentralização por que que não em todos os polos centrais garanhuns caruaru pesqueira arco verde serra talhada oricuri salgueiro a pessoa não é atendida lá mesmo ter um especialista que possa avaliar a sua situação a pessoa tem que se deslocar de sua cidade para vir para o barão de lucena para chegar aqui às vezes escutar um não mas só que isso não é feito dessa forma eu não sei como se trata hoje a verba junto ao barão de lucena mas pelo pouco conhecimento de administração que eu sei eu acho o seguinte o barão de lucena ele tem uma verba digamos ele tem uma verba de 10 milhões de reais essa verba de 10 milhões de reais ela está destinada para gases para drap seringa folha de pessoal limpeza manutenção tudo está ali dentro dentre elas a ostomia digamos que há um surto alguma coisa diferenciada e vai se precisar utilizar mais equipamento no hospital eu creio que o hospital não vai deixar faltar seringa não vai deixar faltar a gase não vai deixar faltar o remédio em detrimento das bolsas de colostomia que tem sem dado quanto é a verba da colostomia tem mais 500 mil quanto aí só pega 200 pelo menos não eu estou dizendo que possa ter acontecido isso eu sempre lutava para que essa verba saísse do barão de lucena essa verba fosse pela secretaria de saúde e que o barão de lucena tivesse a sua verba para gerir aquilo que é do barão de lucena seria ele hospital então ele teria todas essas facilidades de fazer com relação a isso daí mas eu não sei como que se é gerido isso daí a minha ideia na minha cabeça seria descentraliza tira essa verba do hospital e coloca na secretaria de educação na secretaria de saúde e daí essa verba seria gerida dentro de uma comissão na secretaria que daí iria se trabalhar eu creio que dessa forma seria um primeiro passo para descentralização porque se você é de posse de uma verba você sabe que no seu cadastro que você for fazer você sabe quantos colostomizados tem em cada polo em cada cidade dessa do interior eu estava lendo uma vez no Canadá as pessoas recebem em casa o seu material quem é colostomizado mas a gente não está no Canadá a gente está vivendo aqui como tupiniquim e a gente vai ter que trabalhar dessa forma desse jeito que a gente tem que conviver então basicamente é a minha a minha reivindicação tá certo é com relação a gestão da farmácia é como que essa gestão é feita e a segunda solicitação é que toda vez que uma pessoa vá ao programa ao invés dele só anotar no caderno dele quais são as próximas visitas dele se segure ele e diga não você vai ser avaliado para ver como que você está de que forma você está e como você está trabalhando muitas pessoas precisam desse material é o material caro é o material difícil de se conseguir mas a gente sabe que a gente não está aqui porque a gente quer é feita a situação vamos dizer hoje você é deputado você não é deputado você está deputado né e nós não nós não estamos iliostomizados ou colostomizados nós somos colostomizados ok muito obrigado dá os parabéns e pedi só que essa audiência não fique na retórica tá que às vezes feito a doutora falou o discurso é muito bonito a gente fala não vou fazer não eu prometo e vai ser assim só que na realidade é diferente a gente tem que analisar a situação de per si como que vai ser feito algumas coisas que se disseram aqui foram anotadas outras são palavras e elas vão ficar ao léu então seria bom que a gente gravasse isso que está sendo dito algumas algumas reivindicações que sejam que sejam ditas aqui para que a gente possa poder caminhar mais confortável a gente não ser mais discriminado porque é uma situação que nós não queríamos queríamos estar nessa situação mas o destino levou a gente até isso aí muito obrigado obrigado João de fato além de estar sendo transmitida essa sessão está sendo gravada e tudo aquilo de contribuição que nós tivermos aqui o deputado que propôs essa audiência vai levar a cabo essa discussão à frente dentro da casa então queria passar para a doutora Renata dizer a palavra alô é importante a se eu botar um rosto no seu nome eu já lhe começo já desde lá de trás na verdade como eu lhe disse cada um tem uma necessidade especial a sua necessidade é uma necessidade especial que já está colocada no provisionamento do programa porque a gente não pode colocar a entrega ou o atendimento só por conta de uma demanda judicial essa tem sido a luta mesmo e aí a questão do meu CPF tem coisa que a gente usa não é o cargo porque como sou muito bem colocou eu estou diretora eu sou médica eu sou Renata eu estou diretora é um cargo é um cargo que da mesma forma que eu entrei para substituir alguém alguém entra e me substitui coisa mais fácil do mundo inclusive porque tem a vida eu posso simplesmente me encantar e isso é importante que seja dito de fato o programa quando nós iniciamos era um programa que ele não tinha atendimento todos os dias nem todos os turnos eram três vezes por semana e como eu lhe disse nós computamos inicialmente lá atrás 2.300 pacientes é quase que impossível você conseguir fazer a reavaliação de todos em um curto período de tempo e precisa de atualização cadastral sim porque a gente precisa saber qual é a condição de cada um Joel ele tinha falado que é preciso ter uma uma especialidade acredito sim que precisa ser tocado nesse assunto durante a faculdade não só de enfermagem como de todas as outras especialidades eu sou intensivista sou cardiologista são duas especialidades que eu tive que fazer trabalho com cuidados paliativos é um curso fora eu entendo que você tem que ter noções mas isso precisa ter um programa de treinamento específico por que é que precisa passar? porque a indicação de um adesivo de um pó de x ou y bolsa é técnica não é só por indicação do que você recebeu às vezes no hospital onde você foi operado e eu não vou nem entrar numa questão de lobby de fornecedores certo? porque não me cabe nem cabe eu acho na minha posição nas licitações nós temos que ser descritivos ou seja eu não posso licitar por marca isso é contra a lei e se eu tiver que fazer alguma compra específica para algum paciente é preciso ter nota técnica e isso a gente está providenciando para todos os casos individuais certo? inclusive porque eu quero daqui a 20 anos continuar com meu CPF limpo certo? a verba é uma verba que ainda é do Barão já há um entendimento da atual gestão da Secretaria de Saúde e do Governo do Estado de que é uma verba que precisa ser coparticipada isso não pode sair só do orçamento do Barão de Lucena e em qualquer situação em que a gente tenha calamidade pública como a gente teve agora na pandemia por lei se tem direito de verbas específicas e aí é uma questão da gestão eu digo cada um tem um problema esse é o meu comprar bolsa porque é essencial e comprar seringa comprar medicamento comprar qualquer outra coisa para quem não sabe administrar um hospital a única coisa que a gente não paga é folha um hospital de administração direta a folha eu digo quem bate o carimbo na carteira é a Secretaria de Saúde ainda bem que eu não lido com isso eu lido com o resto que vai desde uma caneta a papel higiênico a uma privada a um ar-condicionado a um quimioterápico a qualquer outra medicação a uma bolsa de ostomia mais uma vez não é uma tarefa fácil é problema meu quem aceitou o cargo fui eu isso não é problema de nenhum de vocês cada um com seu probleminha eu que lute como dizem os jovens hoje cada um aqui que lute para fazer seu papel o papel de vocês é ser atendido simples assim só estou lhe dizendo que não vai ser retirada a verba para comprar outra coisa porque primeiro é necessário ter verba para isso a população é grande a população de ostomizados é grande é essencial tanto é que o Barão de Lucena ele manteve suas cirurgias funcionando durante a pandemia porque eram cirurgias oncológicas em sua maioria então são essas particularidades em relação a descentralização é importante dizer que está sendo tudo reestruturado porque é necessário não dava para continuar do jeito que estava e precisa ser reestruturado porque não pode acontecer de quem está em Serra Talhada primeiro que é ilógico a pessoa tem que sair de lá vir para cá para pegar uma bolsa isso é ilógico poderia até vir para cá para uma consulta especializada perfeito para determinadas coisas isso pode ser feito na região no entanto o Estado precisa ter controle porque isso é gasto a pessoa que está pegando em Serra Talhada não pode pegar em Recife e isso precisa de um controle de sistema é um sistema de informação isso eu estou participando da elaboração desse sistema foi pedido ao Barão de Lucena para dar assessoria a um programa que está sendo desenvolvido para controle dentro da Secretaria de Saúde do Estado certo com a DGIS que é a diretoria de gestão de informação hoje inclusive como eu tinha dito tinha uma reunião às 10 horas da manhã o pessoal lá do hospital está participando para essa assessoria primeiro para sair da retórica do discurso a gente tem que agir e a gente precisa dar o primeiro passo sabe eu costumo dizer que às vezes quem trabalha no serviço público a gente se depara com um monte de tipo de gente e eu digo que eu já estou antiga demais para ter me deparado com um monte no entanto a gente vai num propósito eu estou há 30 anos no SUS estou quase entrei em 94 e eu continuo trabalhando porque eu acredito o SUS está na sua implementação desde 1988 não foi implementado em sua totalidade você estava falando do Canadá eu tive uma paciente que era do Canadá uma senhora que por acaso estava aqui no Brasil eu fiquei acompanhando que a gente manteve contato inclusive quando ela saiu do internamento e voltou para o Canadá ela voltou para um hospital lá ela me disse algo que me espantou ela disse eu estou saindo de um país de primeiro mundo com relação à saúde e estou vindo para um de terceiro lá ela não tinha direito a acompanhante ninguém comia e ela estava num corredor a gente acha que a grama do vizinho é mais verdinha vou lhe dizer uma coisa do que eu conheço do sistema de saúde de vários países o nosso ninguém barra não agora ele tem que funcionar ele tem que funcionar esse é o problema não é o sistema a gente eu brinco dizendo que quando eu encontrar esse danado desse sistema eu vou bater nele porque é tudo culpa do sistema é não é culpa da pessoa que está lá na ponta que quando você chega diz que não tem a bolsa sabe por quê a gente tomou a seguinte medida eu não tenho como pegar um estoque de um mês e colocar numa farmácia de dispensação porque é um produto que me custa muito caro e que a pessoa que está às vezes na ponta não tem o mesmo cuidado que eu preciso que tenha só que vai dar trabalho para ela porque ela vai ter que modificar o fluxo de trabalho dela porque quando acabar o número de bolsas ela tem que pedir mais é mais fácil para ela dizer que não tem do que ela pedir onde tem fazer o serviço perfeito fazer o serviço dela isso está sendo enxergado e isso está sendo trabalhado e veja nesse ponto eu estava conversando com o Roberto na semana passada e ele dizendo como deve ter gente que está querendo minha foto para fazer de alvo problema zero problema zero eu brinco com quem vem às vezes coordenador de setor vem falar comigo aí eu digo primeira coisa para você estar em algum cargo de alguma coisa trabalhe sua autoestima tenho certeza que os senhores já foram bastante xingados na vida toda vez que tomo uma medida que incomoda posso do ofício vou ser xingada eu aceito inclusive não me feio dependendo do qual for tem problema nenhum minha autoestima está bem trabalhada eu sei exatamente quem eu sou sou antiga entende a gente quando vai ficando mais velha eu digo a gente entende quais são as brigas que a gente precisa e deve entrar e as outras que não enquanto a pessoa estiver achando ruim porque eu estou cobrando que ela faça o trabalho dela por mim está tudo tranquilo eu não estou cobrando nada mais faço o trabalho eu não trabalho eu tenho servidores públicos que eu costumo dizer lá no hospital que o nome já devia dar uma luz soltar uma pista servidor a gente serve público auto explicável então não quer pode sair sai não sai porque é um emprego que tem uma estabilidade absurda para isso tem um monte de ferramenta legal que eu acho que podem e devem ser usadas mas eu acredito antes de qualquer ação desse tipo eu acredito que o nome disso é psicologia da mudança a gente às vezes está acostumado às vezes até a gente acostuma com o ruim a gente se adapta com o ruim a gente não é resiliente não a gente é antifrágil resiliente se deforma aguenta a porrada e volta para o lugar a gente não a gente bate no peito e sai melhor porque cada um de vocês passou por isso uma boa parte de vocês tiveram câncer foram automizados por câncer e estão aqui contando história eu já tive na minha família gente com câncer eu sei exatamente qual é o moído sabe eu já estive como paciente não de câncer mas já estive do outro lado lá atrás eu digo que foi a experiência melhor que eu podia ter para me modificar enquanto médica porque eu vi o quanto a gente incomoda o paciente como a gente às vezes pode ser chato para o paciente que só quer descansar então precisa mudar a máquina vou lhe dizer eu tenho em torno de 2.600 2.700 servidores precisa modificar a cabeça de cada um um monte de gente pensa diferente e acha que não precisa mudar e precisa eu preciso mudar todo mundo precisa mudar a gente ajusta a trajetória eu brinquei mais uma vez com o Roberto numa reunião porque a gente conversou e disse o seguinte eu sei exatamente qual é a facilidade que eu tenho eu pensei qual foi o caminho que deu errado porque eu olho para trás a história me diz eu vou tentar novos caminhos não deu certo a gente reajusta a rota e é isso que a gente precisa fazer e para isso precisa ter uma coisa que eu acho que é pior para se pedir é paciência mas não é paciência no sentido de sentar e esperar não é paciência com a ação certo então eu acho que é isso é paciência com a ação está se sentindo incomodado eu digo que a porta é aberta a gente só cresce se a gente sabe às vezes o que está na ponta e às vezes quem está na ponta sendo atendido não sou eu é cada um de vocês então vocês se não quiserem ir direto para mim vai para Roberto tem meu número foi a primeira coisa que a gente fez eu tenho o dele e ele tem o meu a gente se fala ele às vezes diz que quer me incomodar menos eu digo a ele incomode mais ele agora vai direto para a Gabriela que é a enfermeira que coordena o ambulatório dos postomizados e é isso está se sentindo desconfortável com alguma coisa pode ter certeza de uma coisa a gente vai tentar se não der para resolver tudo a gente se encontra no meio do caminho mas pode ter certeza eu não corro de briga eu não me importo de ser chamada de chata eu tenho cara de chata as pessoas olham para mim e dizem chata sou não nem são nem achou mas assim eu tenho cara de chata eu brinco é tudo brincadeira a gente precisa ir além da cara sabe a gente precisa ir além do discurso a gente precisa ter respeito pela história de cada um e zona de conforto a Cris saia da sua zona de conforto eu digo meu senhor eu não conheço um que esteja em uma zona de conforto talvez só talvez Bill Gates aquele povo que tem muito, muito dinheiro mas eu acho que tem problema do mesmo jeito tem vários então assim se alguém souber onde é essa tal de zona de conforto me leve obrigado Renata não existe soluções fáceis para problemas complexos e essa audiência nos dá oportunidade dessa troca de experiências de vivências e a partir disso não tenho dúvida que vai sair o fortalecimento desse programa e a descentralização da oferta de serviços que acho que é o propósito de todos nós e é isso que a governadora tem pregado que quer descentralizar a saúde interiorizar a oferta de serviços eu não tenho dúvida que as palavras da doutora Renata nos arremete a esse caminho e o sentimento da maioria aqui de construção de um modelo que atende e contempla a todos então eu queria passar para o Roberto bom pessoal obrigado queria agradecer ao deputado Romero Salles ao deputado Luciano Duque vocês viram aqui que nossa demanda é contínua há muito tempo a gente vem nessa luta e nós temos que ser respeitados como já foi falado muito aqui individualmente cada um tem que ter o seu material seus produtos temos que ser individualizados apesar da compra como a doutora falou tem que ser em conjunto e só tenho a agradecer a vocês Joel diretora pela presença e temos que a partir daqui deputado cobrar o estado essa política tem que vir do estado não é do Barão do Lucena criar uma política para o estado pelo contrário Barão como a diretora falou aqui muitas vezes é penalizado porque tem que utilizar a verba do hospital para cuidar de um programa estadual isso não é justo mas está sendo feito e muito bem feito e queria agradecer só a presença de vocês precisamos de vocês Milena precisamos de seu apoio Júlio obrigado pela presença aqui representando a Secretaria de Saúde pessoas optimizadas temos que estar juntos aqui nessa luta cada vez mais presentes agradecer novamente ao deputado dessa comissão aqui por proporcionar esse momento e estamos juntos sempre que precisar de nós estamos à sua disposição obrigado Roberto eu queria passar a palavra ao deputado Romero para fazer o discurso de encerramento e agradecer a todos bem queria primeiramente agradecer a Roberto dizer a vocês todos que já devem saber que essencial foi o trabalho dele quero aqui honrar o nome dele porque se estamos tendo avanço hoje sobre os customizados no nosso estado é devido a luta que ele tem se empenhado na união de vocês é uma luta claro individual cada um tem as suas particularidades porém o coletivo é essencial para que a gente consiga alcançar novos direitos e buscar realmente a realização de ações efetivas nessa reunião discutimos não apenas sobre políticas e procedimentos mas sobre vidas humanas foi muito ressaltado aqui que o acolhimento é uma das principais reclamações às vezes temos até os insumos como foi relatado mas é essencial ter o atendimento qualificado e sobretudo humano também falamos sobre a dignidade e dos direitos fundamentais que não estão sendo praticados e estamos aqui com uma assembleia legislativa para cobrar isso também o senhor Silvirino falou aqui que temos dois deputados mas temos dois deputados aqui representando toda a casa a favor de vocês saibam que todos esses projetos que até hoje voltamos aqui na casa foram unanimemente aprovados por todos os deputados saibam que é uma luta que vai ser levada a cada comissão no seio de cada comissão vai ser discutido dentro de cada comissão vamos levar aos deputados para tratar de novos pleitos e cobranças para o estado são indicações que são feitas quase que mensalmente aqui pelas demandas que são trazidas a vocês seja da falta de insumos da falta de atendimento seja da descentralização então diante de todos esses relatos e demandas que foram apresentados enquanto comunidade enquanto assembleia enquanto governo temos diante de nós vários desafios importantes como foram tratados aqui as crianças as tomizadas em particular que necessitam de uma atenção especial que necessitam de uma maior abrangência de atendimento representam realmente o nosso futuro e a gente tem que assegurar o cuidado delas reconhecemos também os esforços do governo do estado que já foram relatados por doutora Renata com as parcerias que foram estabelecidas inclusive com a OSP e esse diálogo constante que está sendo colocado é essencial para que a gente possa ter novos avanços parabéns a doutora Renata parabéns mais uma vez a Roberto por estarem avançando precisamos de uma abordagem integrada que envolva saúde educação assistência garantindo o suporte geral de todos é imperativo que o tratamento para também nossos pequenos não seja tão burocrático algo que já remete a tanta renúncia de todas essas famílias todos os dias sabemos as renúncias para poder conseguir os direitos sejam atendidos fizemos também algumas indicações ao governo do estado através da Secretaria de Educação para que se proponha estudo e aumento dos cursos de especialização em ostomia nos cursos técnicos de enfermagem também vamos acompanhar e dar todo o suporte inclusive legislação quero aqui me colocar à disposição se necessário for para o programa que o governo está reestruturando e para fazer o atendimento integrado e unificado para todo o estado parabenizo a doutora Renata aqui por estar propondo isso é uma necessidade fizemos um projeto de lei inclusive doutora Renata que está tramitando nessa casa para que a gente tenha um cadastro único de ostomizadas no nosso estado que vai na verdade essas legislações que estão sendo criadas vão dar amparo para as ações que vocês vão fazer lá na ponta no executivo então contem conosco inclusive com recursos através de emendas parlamentares me proponho já a fazer disponibilizar emendas para esse programa que foi criado já contem comigo já estarei encaminhando assim que fizer passo para o Roberto para o conhecimento de vocês fizemos também um projeto de lei para a criação de materiais educativos e conceitização sobre o cuidado com os ostomizados criando o Novembro Verde para amparar ações do governo para derrubar barreiras de preconceito e desinformação então a luta pela qualidade de vida dos ostomizados é uma luta de todos nós estou aqui não apenas como representante mas como cidadão comprometido com a luta de vocês para que como disse a doutora Renata não seja mais uma luta que seja realmente a normalidade que a gente venha trazer a normalidade a essa peregrinação de todos vocês quero reiterar meu compromisso solicitar a todos que estão nos assistindo que se unam a mim a Roberto nessa jornada que saiba seu servirino que mais uma vez apesar de estarmos só eu e Luciano aqui estamos representando todo o apoio dessa casa legislativa a casa de vocês juntos podemos garantir que as necessidades dos ostomizados estejam atendidas não apenas no papel mas na prática dando luz e dignidade às necessidades e à vida de todos vocês muito obrigado Deus abençoe quero agradecer aos presentes informar que os encaminhamentos das audiências serão postos em ata e publicados no diário oficial para que todos tomem conhecimento queria agradecer a Roberto queria agradecer a Joel a doutora Renata mas especialmente ao deputado Romero pela propositura de tema tão importante e relevante e que com certeza essa contribuição que a casa vai dar em parceria com o governo do estado vai trazer a baila assuntos que vão trazer soluções definitivas para essa política então muito obrigado e um abraço a todos declaro declaro encerrada a audiência ah tem uns presentes aqui Roberto vai nos presentear vamos aguardar aqui a premiação do deputado a gente com nosso amigo Cláudio obrigado obrigado